Olá meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer um curto vídeo. O assunto de hoje é, para uma pessoa ter paz, felicidade e prosperidade, ela não precisa de Deus. Sim, isso é vivido, isso é praticado por milhões de pessoas pelo mundo. Muitas delas nunca tiveram Deus algum, pois nasceram em lares de ateus e outras foram religiosas e aprenderam, compreenderam na prática que realmente não precisam de Deus nenhum. Assim como eu, um dia fui religiosa, evangélica, católica, fui missionária, eu vivia na base de oração e muita fé e hoje eu vivo na prática que isso não é necessário, que eu não preciso disso. É possível você viver sem Deus algum, é possível você viver sem participar de grupo religioso algum, você precisa viver, você precisa entender, para você saber do que eu estou falando. Infelizmente os religiosos fazem as pessoas acreditarem que elas precisam participar de grupos religiosos, frequentar uma igreja, rituais, essas seitas evangélicas. Para elas terem paz, felicidade, prosperidade, isso é um grande engano. Para você ser feliz, você não precisa de nada dessas coisas. Você precisa é usar a sua racionalidade, entender que você precisa ter a sua liberdade para você escolher o seu caminho. Ninguém pode ser feliz sendo escravo. E dentro dessas religiões, as pessoas são gados, são escravizadas. Vocês vivem uma ditadura, seguem líderes, vivem com a mente aprisionada. Pois essas pessoas religiosas, elas não têm o direito de pensar, elas não podem questionar ou serão rotuladas como demônios, endemoniadas, pessoas perversas, pessoas indignas de estarem no meio daquelas outras. Isso é muito sério. Eu aprendi na prática que eu não preciso de Deus nenhum para ser feliz, para viver a minha vida bem. A vida é única e é essa aqui. E todo mundo sabe que a vida é única e é essa aqui na Terra. Todo mundo sabe, ateu, religioso, todos sabem que quando acabar essa vida não terá outra. Aqui é onde começa e aqui é onde termina. Os religiosos sabem muito bem disso, pois senão eles já teriam partido para esse céu imaginário deles. Não é verdade? Por que ninguém quer morrer? Porque não tem certeza. Por que os religiosos não querem morrer? Tem planos de saúde caros para melhorar a sua saúde e viver muito mais, porque ninguém quer ir lá e dar um beijinho no rostinho de papai do céu. Todo mundo quer viver aqui na Terra, onde tem comida boa, tem riquezas. Embora ao redor esteja 10 mil caindo à sua direita, 10 mil atuam à esquerda de fome, de guerra, feridos, assassinados, até dentro da própria igreja. O crente não está nem aí para isso. Ele sabe que também tem a parte boa da vida, que é comer bem, que é o que o crente gosta muito de fazer, beber, usar roupas caras, joias, ter muitos bens materiais. E tudo só funciona aqui. Eles não acreditam que vão ter essas coisas lá do outro lado. Então tem que aproveitar bastante. Então ninguém quer morrer para ir para o céu. Porque sabe que não existe. É só um joguinho para manter as pessoas aprisionadas lá, dando lucro. São os gadinhos que tem que dar leite, gordura, lã, né? É isso aí. Na hora de pôr em prática, ninguém quer pôr, né? Ninguém quer ir para o céu rapidinho, esse céu azul assim de anjinho, né? Olha só a contradição desse povo, né? Pois é, mas na prática nós podemos provar que não precisamos de Deus nenhum para sermos felizes, próspero, ok? Ter paz. Olha só, não existe felicidade maior do que você saber que você não matou ninguém. De que? Que você não roubou ninguém. Isso traz paz, isso traz felicidade, tranquilidade. Gente, isso é muito bom. Isso faz qualquer pessoa se sentir muito bem. Quando a pessoa anda correto, anda na honestidade, na sinceridade. Não existe travesseiro melhor que uma consciência limpa. Eu tenho certeza que os pastores não têm consciência limpa. Porque eles sabem que estão roubando o dinheiro das pessoas. Eles sabem muito bem que não existe Deus nenhum. Por isso que eles fazem isso com as pessoas. Fazem elas de gado, roubam elas em dízimos e ofertas e outras coisas mais. Porque eles sabem que não tem Deus para punir eles. Eles estão conscientes do que estão fazendo. Sabem muito bem que estão roubando. Que isso é uma grande bandidagem. Mas eles não querem deixar de fazer isso. Porque é isso que mantém eles muito milionários. Você vai ter paz quando você buscar sua liberdade. Quando você começar a questionar. Quando você entender o mundo ao seu redor. Como ele funciona. Em que mundo você está vivendo. Quando você aprender a usar a sua mente. A sua racionalidade. Quando você entender que dentro de você existe um grande poder. Para você fazer muitas coisas. E você não depende de nada externo. Para você exercer esse poder que você tem. Que a natureza te deu. Os religiosos fazem as pessoas acreditarem. Que quando acontece algo de errado na vida dela. Foi porque alguém fez um feitiço para ela. Ou existe um demônio. Infernizando a vida dela. Tudo isso são ilusões. Mentes doentias querendo adoecer outras mentes. Que são os pastores. Ou religiosos querendo adoecer pessoas que não são religiosas. Pessoas que estão vivendo as suas vidas naturais. Saudável. Então você vai para o sistema religioso. Para ficar com a mente adoecida. Aí você já não consegue mais enxergar a vida real. Você vive de um mundo de ilusão. Você não tem mais força para lutar contra coisas naturais. Que você pode vencer com seu poder. Aí você fica lutando com o imaginário. Com algo que não existe. E isso faz você ser louco. Faz você se tornar um esquizofrênico. Não existe demônio nenhum. Infernizando a vida de ninguém. Quando acontece algo na sua vida. Porque você fez algo errado. Ou alguém fez algo errado por você. A diferença entre o ateu e o cristão. É que. Quando acontece alguma coisa errada com o ateu. Ele entende. Que ou ele é culpado. Ou algo de errado aconteceu. Que ele pode resolver. Ou. Uma coincidência. Mas quando acontece algo. Com o cristão. Ele diz que a culpa é do diabo. Até mesmo. Quando o cristão faz algo errado. Ele diz que foi o diabo que tentou ele. Para fazer o que é errado. Quando o ateu faz algo errado. Ele assume. Que ele errou. Essa é a grande diferença. Gente. Nós temos que entender. Que nós somos seres humanos. Nós acertamos e erramos. A todo momento. Isso não tem influência de nenhum Deus. Isso não tem influência de nenhum demônio. Ainda bem que não. Mas não é assim que funciona no sistema religioso. E eles pregam que para você encontrar sua felicidade. Você precisa estar aonde? Dentro da igreja evangélica. Servindo um tal Jesus. Um homem que nem existiu. Gente. Isso é muito sério. Para você ter paz. É só você não fazer guerra com a vida dos outros. Porque se você faz da vida do outro uma guerra. Você entra em guerra também. Então você viver em paz com os outros. Você fazer o bem. Como é que pode estar em paz uma pessoa que tira a vida de alguém. Que rouba o dinheiro de alguém. Não pode estar em paz. Esses pastores aí. Eu tenho certeza que eles não vivem em paz. Roubando dinheiro dos outros. Fazendo tantas maracutaias. Se envolvendo em lavação de dinheiro. Tantos trambiques aí. Que eles participam. Junto com os políticos. E dentro da igreja mesmo. Eles não tem paz. Agora uma coisa eu sei. Eles sabem muito bem. Que não vai ter nenhum Deus para punir eles. Né? Eles sabem disso. Por isso que eles usam até o nome desse Deus. Nas maracutaias deles. Da mesma forma. Eles sabem que não existe demônio. Mas convém fazer o povo ter medo de um demônio imaginário. Porque com medo do demônio. As pessoas vão querer fazer campanhas. Dadízimo. Participar de tudo aquilo que o pastor vai fazer. Envolvendo dinheiro. Doações. Que na verdade é roubo. São os tremendos charlatões. Esses pastores. Convém ao pastor. Fazer vocês acreditarem nesse engano. Que existe um demônio. Atormentando a vida da pessoa. Fazendo ela não ter paz. Não conseguir dormir. Não ter alegria. Seja livre. E você vai encontrar sua felicidade. Raciocine. Use a sua racionalidade. Use a sua racionalidade. Questione. Que você vai ver. Vai entender o mundo ao seu redor. E você vai buscar o seu caminho. Que é o caminho da liberdade. Porque sem liberdade. Você não pode fazer nada, querido. E isso. A religião te rouba em primeiro lugar. A religião primeiro rouba. A sua inteligência. Rouba o seu cérebro. Rouba a sua racionalidade. E depois rouba o seu dinheiro. Os religiosos primeiros vão te escravizar pela mente. Depois vai dominar toda a sua vida. E roubar o seu dinheiro. E te iludir com promessas de um céu após a morte. E desse céu após a morte. O seu pastor foge, querido. Porque ele paga plano de saúde bem caro. Para não morrer tão cedo. Ele não quer beijar o rostinho de papai, não. Na hora de pregar que existe um céu que vai para lá para viver para sempre. Todo mundo prega. Mas na hora de ir para esse céu o mais rápido possível. Ninguém quer. Quer morrer com 200 anos, né. E olhe lá. Porque ninguém quer ver papai, não. Ninguém quer ir para o céu. Porque sabe que é mentira, meu filho. Só convém pregar essas mentiras. Esses enganos. Essas fantasias. Porque dá lucro. Se religiosidade não desse dinheiro. Ninguém ia estar aí de pastor, nem de missionário, nem de pregador, não. Eles iam procurar uma coisa melhor para fazer. Tá bom? Os religiosos pregam que só na religião evangélica você vai encontrar felicidade. Você vai ser feliz, próspero, só lá. Através de Jesus e a igreja evangélica. Através do pastor. Isso não é suspeito, não, gente. Acordem para a realidade. Milhões de pessoas pelo mundo. Tem vivido na prática. Que não precisa de Deus nenhum. E essas pessoas não estão se suicidando. Essas pessoas não estão fazendo maldade pelo mundo. Pelo contrário. As cadeias estão cheias de religiosos. E lá dentro tem até igrejas evangélicas. Dentro dos presídios. Lá não tem ateu, não. Você vai entrevistar um prisioneiro. Ele vai falar de Jesus. Muitos deles ainda falam em línguas. Essas línguas aí, fantasiosas do sistema religioso. Eles falam e cometendo crime. Ali, ó. Violentadores. Sequestradores. Assassino. Pessoas que matou pai, mãe. Enfim. Quanto mais religioso, mais a mente é cruel. É perversa. E eles jogam a culpa em quem? No imaginário demônio. Não assume os seus erros, as suas falhas, os seus defeitos. Porque o sistema religioso ensinou essas pessoas a fazerem o que é errado. E por a culpa, não ser imaginário. Ah, eu sou livre, eu sou inocente. Quem me tentou foi o demônio. E nunca assume as cagadas, os seus erros, né? Os ateus têm provado na prática que não precisa de nenhum Deus. Muitos são prósperos, felizes, vivem na paz. É fácil, faça paz e viva na paz. Como eu já disse, o melhor travesseiro é uma consciência limpa. Quem não faz mal para os outros, vai dormir tranquilo, vai ter paz, vai viver na paz. Não fez guerra com ninguém, né? Tá em paz, não é isso? Não matou, não roubou, vai tá em paz. Próspero. A prosperidade, você vai conseguir estudando, trabalhando, se empenhando, andando em direção sem desviar daquilo que você almeja. E você uma hora vai conquistar. Pode demorar, mas você vai conquistar tudo aquilo que você luta para ter. A força está dentro de você. Você é saudável e tem força para estudar, para trabalhar, para pesquisar. Vai em frente que uma hora, a sua hora vai chegar. Você vai conquistar aquilo que você quer. Não depende de oração. Ninguém consegue vencer na vida de joelho, de cabeça baixa. É de cabeça erguida, meu filho. Seguindo em frente, de pé, firme, para enfrentar a diversidade dessa vida. As igrejas estão cheias de pessoas fingindo felicidade. Há felicidade que não tem. São escravos, marionetes, fazendo o pastor viver bem, próspero, dando o pouco que tem. É isso que tem dentro das religiões. Os pastores estão lá, vivendo bem, na prosperidade. E os membros, na pobreza, só sonhando com uma vida melhor. A falsa promessa dos charlatões. Essa é a realidade. Depois que eu saí do sistema religioso, abandonei religião, igreja, fé. Eu comecei a ser feliz de verdade. Eu descobri o que é ser feliz. Porque primeiro eu encontrei o caminho da felicidade. Esse caminho é a liberdade. Só depois aí é que a gente pode ser de verdade feliz. Hoje eu durmo tranquila. Eu durmo a noite toda. Eu não tenho aqueles medos que eu tinha. Os tormentos, os terrores do sistema religioso. Porque o sistema religioso fica pregando essas imaginações perversas. Fico impregnando isso na mente das pessoas, desde criança. Ah, você vai para o inferno. As pessoas que morreram, seus parentes já estão no inferno. Porque não era de Jesus, não ia para a igreja. Ah, aquele que era desviado também, não está no céu, vai para o inferno. Só medo, gente. Então, eu tinha nos meus ombros esse peso. Porque eu ficava preocupado com meus parentes que já haviam morridos. Meus amigos. E pessoas, em geral, que morriam, ficavam tristes. Eu chorava, eu orava, eu pedia a Deus para não ter essas coisas. Eu ficava muito triste. Qualquer besteirinha que eu fizesse, eu já achava que eu ia para o inferno também. Ah, tinha aquele negócio de ficar pedindo perdão a Deus. Gente, isso é tortura. Isso é terrível. Uma pessoa não pode ser feliz assim. Não, meu filho, não pode. Tá? Isso é um mundo cruel de tortura psicológica. Esse mundo religioso. Então, eu vivi nessa ilusão. Quando eu saí dessa ilusão, eu aprendi a ser feliz de verdade. A ser próspera. Hoje eu vivo tranquila. Eu deito minha cabeça no travesseiro e durmo tranquila. Não tenho mais aquele medo de inferno. Porque eu sei. Hoje eu sei que inferno não existe. Também não existe céu. Não existe um Deus tirano que cartiga os seres humanos. Não existe um satanás que fica destruindo a vida das pessoas. Quem destrói a vida das pessoas são as próprias pessoas. Ou ela mesmo destrói a própria vida dela fazendo besteira. Coisas erradas. Ou outras pessoas maldosas que podem fazer isso. Não é verdade? Não existe nada de sobrenatural atuando, não. As pessoas precisam entender esse mundo que elas vivem e aprender a conviver com os defeitos delas. Nós temos defeitos. Nós fazemos coisas erradas. Nós somos responsáveis pelos nossos erros. E podemos consertar os nossos erros. Alguns. Porque se você causou a morte de alguém de alguma forma, ou matou alguém, ou mandou alguém fazer isso, isso aí você não vai poder consertar nunca. Porque a única coisa que você não pode consertar na vida é quando se tira a vida de alguém. Mas os outros erros que você comete, você pode consertar, sim senhor. Então, mãos à obra. Usa a racionalidade. Usa a sabedoria. Aprenda a viver nesse mundo único e real em que você está. O sistema religioso mente. O sistema religioso é cruel, aprisionador. E eles não querem que vocês entendam o mundo. Eles não querem que vocês aprendam a andar com as próprias pernas. Eles querem que vocês vivam aí, ó, infantilizado, acreditando em fantasias. Eu deixo aqui esse pequeno vídeo e até o próximo. Um grande abraço. Bye!